E aí, pessoal, beleza? Canal Março Treinamentos Quem nos fala é Março Bom aqui, tá? Bom, eu fiz um review aqui desse scanner da Launch aqui, pessoal O scanner Launch CR-C619 Creator, tá? E é um scanner aí, ótimo, bom, para iniciantes, tá certo? Não é um scanner assim que a gente se diz aqui, um scanner completo, tá ok? Igual um Launch de algum X431, 3, tá? Mas é um scanner de entrada, tá bom? Bom, aqui nós temos os botões de menu rápido, tá certo? Voltar, seta direcional, por exemplo, para baixo, esquerda e direita Confirmar, ok Na parte de cima nós temos a entrada aqui, DB15, tá? Onde vai o cabo diagnóstico, tá certo? Na parte aqui de baixo nós temos aqui uma porta USB e o cartão micro SD aqui, né? Quando a gente vai fazer a atualização a gente tem que remover o cartão aí, tá bom? E a porta USB, tá certo? Bom, então tá aqui o scanner, logicamente você só vai pegar aqui e vai ligar direto o cabo de diagnóstico O scanner ele liga automaticamente, tá? Ele não tem nenhum botão para ligar e desligar, normalmente que nem os outros, tá? E ele tem aqui o menu simples, tá? Onde você escolhe a linguagem, unidade de medida, BIP, gravar, tá? Parte de ajuda Desculpa aí galera, só que eu tô com uma mão só e a outra gravando, hein? Informação de localização De DLC, biblioteca de DLC, abreviação, sistema de ferramenta Biblioteca de DLC, tá certo? Aqui é o menu Você quer gravar O procedimento Né? E aqui é a questão Do diagnóstico, você vai É... Escolher, né? Qual é a montadora Vai fazer o escaneamento automático Aqui ele faz o escaneamento automático Ou você escolhe A montadora, tá? É o scanner aí, que nem eu falei de entrada, tá? Esse scanner aí Esse scanner chegou aqui Que o Will Mandou Pra gente poder fazer a atualização Ao mesmo tempo já dei uma Uma analisada aqui no scanner Um scanner de entrada Pra quem aí não É... Tá querendo entrar na parte Da injeção Uma ótima Uma ótima aquisição Tá? Ter esse scanner aí É lógico que existe um scanner muito mais completo É... Do esquema da launch Com o Diagun É um X431 Diagun 3 É um puta do scanner Tá ok? Mas É um scanner aqui Pra quem quer É... Começar Né? No... De entrada aí Tá? Na parte de injeção Lembrando que esse scanner É um scanner de entrada Ele não vai ter todos os recursos Que um scanner completo tem Tá ok? Bom pessoal Logo logo Vamos ter mais uns vídeos aí É... Semana vai ter uns vídeos legais aí Que a gente vai começar a fazer Em relação A... A máquinas Tá bom? Muito obrigado a todo mundo Se você não é inscrito no canal Se inscreva Badala o sinuzinho aí Pra receber notificações Dá um like Curte Compartilha E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo